E aí galera, minha escova da Oral-B deu problema na bateria, como ainda tá na garantia, eu entrei em contato com eles e eles me mandaram em menos de uma semana, uma nova, é claro que a anterior eles pediram pra enviar pra eles, mas bora lá fazer um unboxing, a gente é uma pessoa feliz por fazer um unboxing de escova de dente, gente. Eu recebi hoje à tarde, mas como um dia eu fui super corrido, não tive tempo. Eu gostei muito, gente, do pós-venda deles, é bem legal. Eu entrei em contato, informei que não tava segurando carga, e aí eles pediram pra enviar umas fotos e um vídeo por e-mail. Enviei o Equibor. Eles me mandaram o mesmo modelo. Igualzinho, olha. Olha lá. Eu não gosto muito dessas embalagens, porque acho meio complicado, não tenho muito a poder nessa pintura pra abrir. Tem que cortar tudo. E aí, me conta, gente, como é que foi a semana de vocês? Bom, a minha foi super corrida. Não tive tempo de dormir em nada. E sextei em casa. A letra ali no sofá assistindo TV. Coloquei uma roupa pra secar. Tô com feijão ali, esperando dar uma esfriada pra colocar no freezer. E é isso aí. Bora beber. Igualzinho a outra. Que legal. Felicidade de adulto, né, gente? E aí vem o kit, vem a escova. O refil. Esse aqui você troca a cada três meses. Vem uma outra parte aqui, que vem o carregador. Vem um carregador de indução. Você coloca ela lá. E a parte da tomada. Aqui, ó. E o legal é que, assim, a carga dela geralmente dura a sete dias. A minha começou a durar só dois dias. Agora, nos finalmentes, tá durando um dia. Aí vem a escova. Vem o certificado de garantia. Um ano de garantia. Grátis. E vem um mega manual. Destruções. Mas é isso aí, galera. Vou na TV. E em breve eu faço live. Gente, fiquei com a cara de bebê, né? Fui dar uma parada no cabanhar, que acabei errando. Ficou uma falha enorme aqui. Aí eu tive que tirar tudo. Não gosto de ficar sem barba. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo, galera. Curte, comenta, compartilha. Me dá uma ajudada, dá uma engajada nesse canal. Assiste os vídeos anteriores. E é isso aí, ó. As crianças estão aqui, ó. Ó, aqui no meio, aqui, ó. É a Julie. Julie. E é isso aí, gente. Beijo, beijão. Até mais.